Saudações! Professor Gabriel Almeida aqui com vocês em mais um vídeo do canal Mundo Kung Fu. Tudo bem, pessoal? Separei alguns vídeos engraçados para que a gente possa aqui dar uma descontraída e dar boas risadas juntos. E o primeiro deles é com uma lutadora profissional de boxe, uma americana, onde ela vai estar ali num jogo de simulação de realidade virtual lutando boxe. E também uma outra pessoa que nunca lutou nada na vida, como é que ela vai estar ali reagindo a esse jogo. Então vamos ver o desempenho de cada uma delas. Mas antes, deixa aí o seu like, o seu comentário e se você é novo, se inscreve no canal. O vídeo começou. Como eu falei, é uma lutadora profissional de boxe chamada Michaela Mayer. E ela é a casca grossa. E aqui ela está testando o jogo, está fazendo ali boas combinações. Naturalmente ela vai boa porque ela é uma lutadora olímpica. Dando ali vários jabs. Mandando super bem. Mandou um uppercut. Está ali, tirou de letra. Está tirando de letra, mandou muito bem. Agora vamos ver a reação dessa lutadora. Olha como ela já está posicionada. Está jogando em casa. Muito bacana. Quem souber que jogo é esse, eu não sou, não manjo muito de jogos não. Quem souber que videogame é esse, deixa aí nos comentários. E olha a guarda dela para lutar como lutador. Já começa engraçado. Ela está ali marcando mais, mandando mais um jabs. E aí, caralho. Desesperou total. Quanta berração. Nossa, é muito grito. Bate mais. Grita mais do que bate. Não para de bater não. Está ali do jeitinho dela batendo. Bom pessoal, deu para ver a reação de alguém que nunca lutou. É, foi um pouco até desesperador para ela, provavelmente. Um gatinho dando um tapinha na câmera. Que bonitinho. Levado ele, hein. Nossa, mãe do céu. Olha isso. Olha onde está indo a altura do saco de pancada. E o coreano ali, não sei se é coreano, mas o cara ali, com aquela cara de tipo, que doideira é essa? Estou vendo isso mesmo? Se esquivando ali que nem uma hacker. É cada doido, né pessoal? É cada doido. Só serve para a gente dar risada, né? Agora o cara tomou coragem para ir lá treinar. Porque eu estava esperando ele terminar de dar esse show, com esse chute aí todo troncho. O que é isso, cara? Nossa! O cara tem energia na pança. Caraca, isso é zoeira. Não é possível, cara. Isso é zoeira. Zoeira. Olha isso. O cara tem energia na banha. Tem energia na gordura. Só pode. Realmente a gente tem energia na gordura, né? Para ser queimada, mas não é esse tipo de energia. Não tia, assim, para você. Eu pelo menos não acredito. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí desse tia do mestre banha. Cara, o que que é isso? Eu não acredito nisso, não. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse mestre aí, desse barrigão aí, lançando energia no... No cúmplice, né? No cúmplice. Pausa aqui, pausa aqui. Por favor. Pessoal, o que que vocês acham que vai acontecer? O cara tá vindo num salto por cima de três pessoas ali, né? Não sei se são crianças. Ele vai dar uma voadora, parece. E o outro tá segurando um prato, uma bola, um balão, não sei. O que que vocês acham que vai acontecer? Coisa boa não é, né? Toma, Lê. O que que esse povo tem na cabeça, cara? E é isso, pessoal. Os vídeos de hoje foram esses. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham dado risadas aí. Deixa o like, deixa no comentário o que você achou e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Te vejo num próximo vídeo. Até lá. Zaijê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho